Ei, ei, Papyrus, olha... Então, se você já viu tudo, podemos começar o encontro? Tudo bem, encontro inicial! Então, aqui estamos. Para ser sincero, eu nunca fiz isso antes. Mas não se preocupe, você não pode escrever preparado sem várias letras do meu nome. E aí, eu sou bem no osso. Então, nós podemos ser amigos e... Amigos? Quem precisa de amigos? Eu tenho facas! Bem, eu meio que... Fiquei sem facas.